Existe uma nuvem escura sobrevoando o mais nível escalão do Estado brasileiro. Chamam de STF, ok? Acho que é Superior Tribunal Federal ou uma coisa assim. O Presidente Jair Bolsonaro é uma resposta de Deus para a nação brasileira. Haverá muita manifestação contra o órgão superior que gere as leis. Aqui eu quero falar em parábolas. Irão falar de problemas cardíacos, câncer. Isso aqui significa morte. Diversas profecias estão viralizando pelas redes sociais. Acerca do ex-presidente, ex-presidiário e agora eleito novamente presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E uma destas profecias tem chamado a atenção dos internautas, pois se trata de um profeta que já entregou várias profecias para o nosso país e para o mundo. E elas se cumpriram. Nesta profecia de 4 de junho de 2021, o profeta Nathaniel Litzuri entrega um forte recado para a nação brasileira sobre o presidente Bolsonaro. E dentro desta profecia, ele entrega outro recado, que está sendo atribuído a Lula. Pois a profecia diz que virá uma grande escuridão sobre esta pessoa. E irão divulgar que foi problemas cardíacos e câncer. Mas é o agir de Deus. E no tempo certo, a profecia vai se cumprir. Confira. Deus me mostrou a cerca do Brasil. Por que Deus permitiu que eu viesse falar agora? É porque está se aproximando. Está se aproximando. Escuta, Luiz Inácio Lula, deixa eu te mostrar. Deixa eu ler para ti esta mensagem. Eu vou ler, mas por favor, isso aqui, eu quero falar em parábolas, algumas coisas aqui. Porque algumas coisas são sensíveis. A minha maturidade, como profeta, não permite que eu mencione nomes, eu fale algumas coisas como... Ok? Mas deixa lá. Eu preciso ser sábio aqui para revelar isso aqui. Porque é uma coisa, não é... Isso não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com muita gente. Tem a ver com muita gente que está aqui dentro aqui. Alô? Deixa eu ler para ti. Deus me mostrou. Desde a semana de 18 de abril de 2021, a 25 de abril de 2021, o Senhor vem me mostrando um evento que está se levantando na nação brasileira. Precisa atenção. No dia 5 de maio de 2021, quando era pontualmente uma da madrugada, estando eu no meio do meu programa habitual da oração de madrugada, o Senhor me visita novamente com a mesma visão para essa nação. Por exemplo, durante duas semanas, durante duas semanas, o Senhor me mostra isso aqui. E Deus diz para mim, essa é a visão. Mas eu preciso perceber da parte do Senhor, o que é isso aqui? No dia 5, Deus me visita novamente. Porque quando Deus te mostra uma coisa, é uma visitação. É uma o quê? Essa foi a visão. Precisa atenção. Essa é a visão. Existe um plano de destituição. Precisa atenção. Existe um plano de destituição. A destituição que eu me refiro aqui, em comum, chama de impeachment. Ok? Chama de impeachment. Impeachment chama-se destituição. O que é? Você tirar alguém do cargo antes do tempo terminar. Alô? Hum. Existe um plano de destituição sobre o presidente brasileiro. Hum. Existe uma nuvem escura sobrevoando o mais nível escalão do Estado brasileiro. Eu investiguei. Qual é o mais nível escalão do Estado brasileiro. Porque Deus quando me mostra, você tem que investigar. O que é isso que Deus mostrou? Chamam de STF. Ok? Acho que é superior tribunal, federar uma coisa assim. Essa nuvem... Precisa atenção nisso. É a parte mais importante. Essa nuvem faz com que muita gente que deveria estar ao lado do presidente escura. sobrevoando o mais nível escalão do Estado brasileiro. Chamam de STF. Ok? Acho que é superior tribunal, federar uma coisa assim. O presidente Jair Bolsonaro é uma resposta de Deus para a nação brasileira. Haverá muita manifestação contra o órgão superior que gere as leis. Aqui eu quero falar em parábolas. Irão falar de problemas cardíacos. Câncer. Isso aqui significa morte. Diversas profecias estão viralizando pelas redes sociais. Tempoarten pelas genes. Tchau. 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 LAMAS M 2017. LAMAS M时ada. Tchau. 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 Obrigado.